Muito bem, estamos aqui com Cassiano Vieira da Premisse Higiene em primeiro lugar. São produtos para higienizar sua casa, sua casa muito mais cheirosa, muito melhor, podemos assim dizer. Cassiano Vieira, esses produtos de excelente qualidade, sendo expostos, muitos deles lançados recentemente. Vamos fazer uma avaliação já dessa feira, a gente viu que tem bastante movimento, bastante contatos foram feitos durante essas expoagas. O que dá para avaliar já? Então a feira foi muito boa, é o nosso primeiro ano aqui na feira, gostamos bastante. Os clientes ficaram surpresos com a qualidade dos produtos, conseguimos demonstrar o nosso diferencial, conseguimos fazer vários negócios. Nós pretendemos voltar na próxima com certeza e tenho certeza que será um grande sucesso a nossa marca aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a matriz é aonde? Curitiba, Paraná. De Curitiba, o que a gente pode falar dos produtos aqui só para a gente mostrar? A gente viu que chama bastante atenção, bastante colorido e isso é bonito de ver. Muito bonito, as nossas fragrâncias são muito bem selecionadas, são fragrâncias com diferencial no mercado, onde a gente trabalha a fruta, trabalha a... Flores, arô. Flores, isso, até fugiu. E assim a gente vai criando. Criamos uma linha de sabonete Kids, bem legal. Nossas crianças ficaram imersas em pandemia, que tem que lavar a mão, lavar a mão, então elas merecem um produto... Para o público infantil, para o público Kids, qual que é o campeão de vendas? Quase todos, esse aqui vende todos, esse aqui o açaí e camomilha é o que mais vende, aqui debaixo o erva doce, que é o carro-chefe, e a linha Kids, como a gente está lançando agora, os dois são... tem vendas muito iguais. Está aí então, o pessoal da Premisse, direto de Curitiba, chegando aí nos principais supermercados do Rio Grande do Sul, aí o Cassiano Vieira falando conosco então, da Premisse, higiene em primeiro lugar.